E como aqui no canal a gente trabalha com todos os utilizadores de tecnologia possíveis, o unboxing review de hoje é da câmera webcam da Logitech AC920S. Você está precisando streamar ou até mesmo fazer aquela videoconferência no seu home office? Fica comigo até o final do vídeo, unboxing não há! Ao abrir a caixa temos a câmera em si e um protetor de privacidade que permite levantar quando for usar a câmera ou abaixar quando não estiver usando. Se até mesmo o Max Feuerberg utiliza uma fita isolante na câmera do seu laptop, porque você é um mero mortal ou uma mero mortal, não se preocuparia com isso, não é mesmo? A Logitech AC920S é preta e construída em material fosco e brilhante, em um tom bem bonito e discreto. A lente é de vidro e nesse modelo conta com a resolução de até 1080p, Full HD a 30 quadros por segundo. Para streamar atualmente 1080p é uma base razoável para você utilizar. Já para videoconferência, por exemplo, uma 720p, você já daria conta do recado aí. Mas como as velocidades da internet banda larga aqui do Brasil vem crescendo constantemente, nada melhor do que você ter um aparelho que você possa modificar ao seu bel prazer, concorda? O campo de visão da câmera é de 78 graus. Para streamar sozinho ele é perfeito. Já para videoconferências com até duas pessoas também é perfeito. Para você conseguir colocar mais pessoas dentro do seu enquadramento, você precisaria ficar mais longe da webcam. Se você for utilizar do recurso do microfone, desista porque vai ficar horrível. Quanto mais você se afasta, menor é o som captado. Caso você vá utilizar ele com microfones condensadores, para o caso de streamers, por exemplo, aí já é um caso a se pensar e você vai ter que colocar o microfone perto de vocês, concorda? Tem outros modelos da própria Logitech que o ângulo é um pouco maior e cabe mais gente ou fica mais bonitinho o cenário atrás. E já que falamos de microfone, a Logitech C920S tem um bom sistema de captação de som. Nada de... Oh, meu Deus! Mas para fazer videoconferências é muito ok. Este sistema de microfones é estéreo. Eu sei que você está aí concentrado no vídeo, mas faz um favorzinho. Clica aqui no botão de inscrever-se se você ainda não é inscrito e faz aquele triplo movimento de que é curtir, comentar e compartilhar. Não custa nada. A conexão é feita através da entrada USB simples. O cabo da C920S tem um metro e meio de comprimento e não permite afastar tanto do gabinete. Ou terás que usar um hub USB. Ao conectar o plug and play, se você estiver utilizando o Windows 10 ou 11, automaticamente o Windows já o reconhece e instala os drivers. Você pode configurar o webcam com diversos softwares de gravação e streaming. E a Logitech também conta com os apps LoadTune e o G-Hub, sendo o G-Hub algo mais voltado para quem utiliza o ecossistema do Logitech. E aqui vai uma dica deste que você fala. É que se você vai gravar em locais que tem uma iluminação pobre, que a própria lâmpada do local não dá conta, você pode fazer a utilização de uma luminária de mesa diretamente para o seu rosto. Ou, caso você esteja mais focado e você queira complementar melhor para a imagem ficar o melhor possível, você pode até utilizar uma Ring Light. Dessas que vendem em qualquer lugar desses aí, são baratinhas. Com isso, você aumenta a quantidade de luz e a própria lente reconhece isso muito melhor, gerando imagens mais nítidas e melhores. A webcam, ela disponibiliza de você utilizar os recursos de aumentar o brilho, o contraste, a exposição, dependendo do app que você estiver utilizando. Mas, por favor, não façam uma utilização sem verificar como vai ficar a sua imagem. Geralmente, se você aumentar demais o brilho ou o contraste, a imagem pode ficar lavada, feia e esse monte de coisa. Então, tome muito cuidado quando for utilizar ao plugar o dispositivo, você tem logo essa imagem de cara. Sem tratamento, sem nada. Tacou, ele já vai aparecer mais ou menos assim. Eu apenas estou utilizando um refletor na minha face, porque está de noite e quanto maior for a iluminação, a imagem vai ficar melhor. E agora, para vocês terem uma ideia, eu estou falando através dos microfones do Logitech C920S. E eu estou aproximadamente aqui a uns meio metro de distância da câmera. E aí, como é que ficou o som? Para uma videoconferência, está ok, está legal, está muito boa. Para streamers, como quem streama precisa de uma qualidade de áudio maior, provavelmente ele vai utilizar um microfone condensador e não vai fazer utilização deste recurso, desta bela webcam. Concordam? Concordam ou não? Deixem no campo de comentários para você me dizer se você concorda ou não com isso. E já agora eu estou falando com vocês a uma distância de aproximadamente um metro. E aí, vocês ainda continuam me escutando? Eu acredito que sim, eu não sei. Depois eu vou olhar e vou dizer se eu escuto ou não vocês. Mas, geralmente, a gente vai ficar mais ou menos, no máximo, a essa distância aqui, caso você queira fazer uma videoconferência e cabem mais duas pessoas aqui. Essa webcam dá bem conta do recado, caso você vá fazer um streaming com duas pessoas no máximo ou uma videoconferência com as duas pessoas, uma do lado da outra. Na minha humilde opinião, eu gostei bastante da imagem dessa webcam. Mesmo sem fazer nenhum tipo de tratamento nela, apenas com uma luz no meu rosto, já fica bem melhor a imagem. Você pode fazer uma boa videoconferência até para streamar mesmo. Caso você for streamar, coloque aquelas luzes, aquele RGB bonito que vai ficar melhor ainda. O áudio, quando eu fiquei a mais ou menos 50 centímetros da câmera, ficou praticamente perfeito para uma videoconferência. Quando eu me afastei um pouco mais e cheguei a uma distância de aproximadamente um metro, também ficou ok. Não pode fazer, sim, uma videoconferência sem problemas, caso o local onde você esteja gravando não esteja com muito barulho externo ou barulho próximo. Então, procure um quarto ou algum local onde não tenha contato com outras pessoas que vai ficar show de bola. E a pergunta que a maioria de vocês faz no final dos vídeos é que vale a pena ou não pegar essa webcam. Tem dois detalhes aí. Uma é para videoconferências, que você já deve ter percebido de acordo com os meus comentários, é que vale muito a pena para você fazer videoconferências e fazer o seu próprio home office. Quanto a streamers, ela é uma das melhores câmeras para quem está começando, por exemplo, você que está começando aí a streamar agora não tem recursos financeiros para dar prosseguimento no seu sonho. Uma câmera dessa que é super barata, para o que ela faz, você já pode dar início ao seu sonho. E daí, né, não ficar pobre e ter que gastar milhares de dezenas de reais com câmeras avançadíssimas. Duvidas, críticas ou sugestões, deixe no campo de comentários para eu responder para vocês. Muito obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui. Eu deixo um grande abraço para você. Se cuide e fique com Deus.